Bom dia meu irmão. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se você já usou o Whatsapp? Whatsapp? Que diabo é isso? O Whatsapp. Que desgraça é isso mesmo. Você nunca ouviu falar no Whatsapp? Não. Mas já usou? Não. Conhece os seus parceiros aí? Você usa o Whatsapp? Não sei o que. Sim. E você? Eu sei lá que diabo é isso. Eu sei o que é isso aqui, sei lá que peste é isso. Já bebeu o Whatsapp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu estou bebendo o Whatsapp. É o Whatsapp aí? E você? Já tomou o Whatsapp? Ou já usou? Conhece alguém lá da sua família que usa o Whatsapp? Toda marca de cachaça eu conheço. Já fui lá biqueiro. Mas esse Whatsapp eu não sei o que é. E você? Até hoje nunca bebeu o Whatsapp? Eu continuo repetindo que o Whatsapp é isso aqui. Então é isso aí. E você já usou o Whatsapp? Já ouvi o seguinte. Eu já ouvi falar. Mas nunca ouvi? Mas no momento que eu vou completar 45 anos. Eu nem nunca vi. Mas conhece alguém que usa o Whatsapp? Já tirou esse aleijado do meu aí? Eu... Eu conheço pessoas que me passaram. Esse que está aí. O outro está do outro lado. Ele está vendendo uma verdura poxa aí. Eu sou daqui da Bahia. Eu sou de Vitoris funciona. Mas nunca usou o Whatsapp. E nem quer usar. E nem quer... Não quer nem ver. Não quer nem ver. E esse daqui diz que nunca bebeu o Whatsapp. Então é isso aí. Eu sei lá que diabo é isso. Eu sei lá que diabo você está falando aí de Japi-Japi. Porque eu nunca vi essa desgraça. É o Whatsapp. É o Whatsapp.